Não havia nada, era tudo trevas e pó. Então a luz surgiu, o vento deu sentido ao perdido. Em um instante, podemos ver o quanto as coisas são belas, o quanto tudo é harmonioso e puro. A tua palavra vem como a lâmpada, ilumina e refaz tudo. As trevas fogem. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro. Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos a revolução. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL